Meu nome é Márcio Libar, sou artista popular, sou palhaço. Como a arte do palhaço é a arte da verdade, vou começar pela verdade sobre o meu nome. Meu nome verdadeiro não é Márcio Libar. Meu nome verdadeiro é Márcio Lima Barbosa. Lima por parte de mãe e Barbosa por parte de um amigo do meu pai. Olha, eu sou ator, mas quando alguém me pergunta na rua o que eu faço na vida, eu respondo, para ser sincero, eu sou palhaço. Eu sou palhaço para ser sincero. Onde está a graça? Se o palhaço quer, é ter graça. E aí eu acho que a graça, ela se dá na conexão. Quando dois seres humanos, pelo menos, mas dois, conseguem se olhar desprovido de qualquer preconceito, com um olhar puro de amor e aceitação. E quando esse olhar atravessa um do outro, invariavelmente, há um sorriso. Esse sorriso é a graça. A graça é quando dois eus, especialmente únicos e inteiros, se conectam. E nesse momento, o outro deixa de existir. Nesse momento, há um encontro de Deus. Os portugueses chamariam de um encontro Deus. Então, nessa hora, Deus se faz presente, porque nesse momento nós produzimos graça. Então, a graça é a conexão. Quando eu vou em cena hoje, eu não vou mais para fazer rir. Eu vou para produzir graça. Eu vou para produzir encanto. Eu vou para produzir magia. Eu vou para produzir encantamento. Eu só conheço uma maneira de fazer isso. É abrindo meu coração e doando todo o meu amor e todo o meu olhar de amor que eu posso para o mundo. E olhando para as pessoas sem o mínimo de julgamento, sem o mínimo de juízo, sem o mínimo de preocupação sobre o julgamento que elas possam estar fazendo sobre mim também. Porque eu já aceitei a minha inadequação. Eu já ri da minha inadequação. Eu não tenho problema com ela. E isso me faz ser engraçado. E aí, dificilmente, o teu olhar vai me derrubar. Você não vai conseguir, porque você vai rir comigo. Porque você vai se identificar comigo. Então, nesse momento, nós vamos nos conectar. E se a gente se conecta, as outras 500 pessoas que estão vendo isso acontecer, se conectam também na mesma hora. E naquele momento, a gente faz parte da grande família humana. que suspira junto, num espaço fraterno, nada que se pareça muito com razão. Ou coisas que se tenham muita explicação racional que justifiquem você fazer ou não fazer aquilo. Isso, para mim, é a arte do palhaço. A arte de estar vivo no momento presente. É a mesma coisa que o meditador procura. E talvez eu não esteja errado. Porque todos os grandes espiritualistas do mundo vieram dizer que Deus é você. Talvez a gente não seja imagem e semelhança de Deus. Talvez seja o contrário. Só que é o momento que você tem que matar a criancinha. Tem que tirar a criancinha de dentro de você. Tem que tirar o criador de dentro de você. Tem que tirar de dentro de você aquele que é capaz de criar o mundo que quiser. A hora que você tira o criador de dentro de você o criador do universo de dentro de você você vira um medroso um inseguro um frustrado um submisso a um mundo de um outro que teve mais pica que você para criar o mundo dele. A prova concreta do que eu estou falando é que o nome que ganha a pessoa depois que joga o criador fora é adulto. O que significa que o adulto é o criador adulterado. O segredo está na palavra.